Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém que sente saudades Não, é verdade Eu e você nada a ver Meu pente perguntou do seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver E eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Meu pente perguntou do seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro que se apaixonou na rota É, não sou eu É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu, meu lençol Esquerra agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Pra nós dois Felipe Rodolfo